Música Estamos de volta com o MPTV, lembrando que o nosso programa tem transmissão direta para todo o interior do estado e chega a alguns países vizinhos pelas ondas sonoras da radicultura do Amazonas. E agora você nos acompanha também pela TV Ali e pela TV UFAM. E você aí de casa, tem alguma curiosidade? Quer tirar dúvidas com os nossos promotores de justiça? Então, pergunte ao MP. Música Gostaria de saber se além do júri simulado, existem outros projetos que incentivam a carreira jurídica. Nós já estamos caminhando para a primeira década de aniversário do júri simulado. É um evento que fomenta de forma decisiva o interesse pelas carreiras jurídicas. Advogado, promotoria, magistratura. Além do júri simulado, o Ministério Público, por intermédio do seu centro de estudos, tem sim outros projetos que visam a fomentar o interesse pelas carreiras jurídicas. Exemplo, muito recentemente, lá no centro de estudos, nós recebemos uma demanda do núcleo de práticas jurídicas do curso de direito da ESBAN, Escola Superior Batista do Amazonas. Então, nós estamos no meio deste projeto. Iremos receber 100 acadêmicos no Ministério Público para, na Procuradoria Geral, mostrar aos acadêmicos como é a atuação do parquê, como é a atuação do promotor, como é a atuação do procurador, para criar, no meio dos jovens, o interesse pelo ingresso no Ministério Público, na advocacia, eventualmente na magistratura. Quer saber mais sobre a atuação do Ministério Público? Preste atenção na dica de hoje. Tome nota! O que ocorre quando o Tribunal de Contas reprova as contas de um determinado prefeito de um determinado município? Abram-se duas possibilidades. O desdobramento criminal da situação e o desdobramento cível. E nesse ponto o que ocorre? Como o prefeito tem prerrogativa de furo, ou seja, se ele comete um determinado crime e ele é julgado pelo Tribunal de Justiça e tem a sua denúncia oferecida pelo Procurador-Geral de Justiça, essa decisão, esse procedimento que reprovou as contas, vai para o Procurador-Geral, que aprecia o aspecto criminal e denuncia ou não. E envia ao promotor de justiça da comarca para apreciar o aspecto civil de improbidade administrativa. E aí na comarca o promotor também decide, dependendo das informações que tiver, se vai entrar com uma ação civil ou improbidade ou não. E o programa de hoje está chegando ao fim, mas não esqueça, temos horário alternativo no domingo às 9h30. E quinta-feira que vem nos encontramos aqui, meio-dia e trinta, com mais um tema importante para o seu dia a dia. Não perca! Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri